Fala pessoal, e aí, tudo bem com vocês? Hoje eu vou trazer um assunto bastante interessante aqui no qual tem mudado um pouco a forma como eu opero na verdade tem ajudado no meu operacional, nos meus setups o assunto que eu vou abordar hoje com vocês é sobre gradiente linear eu estava estudando isso já recentemente porque eu já tinha visto alguns educadores fazerem essa técnica mas não comentarem sobre isso não vou falar quem que é mas eu vi também no YouTube algumas pessoas que ensinam essa gradiente linear de uma maneira, assim, um pouco vaga, né? então, eu estava puçando na internet procurando mais sobre essa dinâmica e até achei ali no canal do Alexandre Vovox, né? o Stormer eu achei uma live ali que ele fez com o Fernandão Trader uma live bastante interessante uma live esclarecedora que tirou todas as minhas dúvidas aí sobre gradiente linear no qual eu testei, testei na conta real testei em vários ativos, né? não necessariamente em todos porque eu não usei essa técnica no dólar, tá? porém, eu testei no índice, testei em ações, tá? então, o gradiente linear tem alguns conceitos aí que, às vezes, as pessoas confundem até mesmo aí com preço médio, né? e confundem também com sendo isso um setup um operacional quando, na verdade, isso não é tá bom? se você não tem se você é novo no mercado se você não tem um operacional hoje eu vou deixar um operacional pra vocês aqui e vocês podem estudar primeiramente no replay primeiramente vocês pegam todo esse conteúdo que eu vou deixar pra vocês aqui estudem no replay de mercado estudo operacional treina bastante pra poder ir pra conta real tá bom? que vai exigir bastante de vocês porque esse método ele em si, né? vamos falar do gradiente linear em si esse método se você não tomar cuidado né? é um ponto assim que é até negativo né? da metodologia é que se você não tomar cuidado você fica com um stop muito caro e às vezes você devolve aí até a semana se eu devolvo dias aí de de trades né? mas se você aplicar da maneira certa e stopar quando é pra ser stopado você conseguirá né? ter bastante lucro né? você conseguirá é aí quando você ganhar você ganhar bastante né? e quando você perder você vai perder o mínimo possível tá bom? então vamos lá primeiramente como conceito básico o gradiente linear o que que é? ele é basicamente uma reposição de ordens tá? ele é uma reposição de ordens na qual você vai configurar a sua plataforma tá? é eu tô usando a profit aqui né? profit pro mas todos os profits tem a a regra da da ordem oco né? então você pode criar uma ordem oco aí tá? vou pegar aqui é você pode criar uma ordem oco aqui ó utilizando 50 pontos tá? 50 pontos e como é que vai funcionar essa oco né? essa regra aqui tá? eu vou colocar aqui na regra que eu criei como é que vai funcionar? você vai no decorrer aqui da sua operação tá? você vai entrar num ponto né? vamos supor que tendência de alta né? eu vou dar um exemplo tá? na tendência aí mas eu vou pontuar bastante isso aí é você tenta fazer uma compra né? pá você vai comprar aqui beleza? você comprou aqui vamos lá vamos colocar aqui vamos ser mais didático então você vai entrar com a compra aqui beleza? e aí naturalmente o seu stop está aqui atrás né? ou aqui tá? um desses dois pontos o que que você vai fazer? né? o seu alvo você vai projetar o seu alvo normal se você projetar daqui né? essa projeção de 100% então você vai pegar 100% aqui do seu alvo beleza? o que que vai acontecer? você vai programar uma ordem oco tá? eu vou mostrar pra vocês aí como é que vocês vão fazer essa ordem oco né? na qual você vai pegar 50 pontos né? então o que que você vai fazer? né? vamos colocar aqui você vai posicionar como você comprou aqui você vai posicionar uma ordem oco aqui de 50 pontos né? você vai dar uma distância aqui é... é... a distância da própria ordem né? uma encostada com a outra mais 50 pontos aqui né? então você vai colocando ordens aqui mas aí você vai colocar ordens até chegar o nível de stop seu né? do seu do seu da sua saída de posição se for o loss né? se for a perca aí né? ou então você pode contabilizar aí até pelo financeiro né? se for assim não essa operação aqui eu posso perder 100 reais por exemplo tá? pra um um ganho de de 100 também vamos supor tá? então o que que acontece quando o preço não consegue romper igual foi aqui né? aqui ele fez bonitinho e tal deu tudo certo né? foi direto quando ele volta ele começa a pegar essas ordens tá? então quando ele volta aqui ele começa a pegar essas ordens oca só porque como ela é 50 pontos quando ele dá respirada ele já tira essa primeira ordem depois você vai reposicionar novamente essa ordem o que que isso vai melhorando? vai melhorando o seu preço médio mas aí que tá o ponto isso não é um preço médio tá? já já vou vou tentar mostrar no replay aqui tô no meu notebook mas tá meio lento aqui mas eu vou tentar mostrar isso no replay tá bom? então o que que acontece? é você vai fazer reposicionamento de ordens tá? e o seu alvo continua o mesmo né? o seu alvo aqui continua o mesmo por quê? porque você sabe que tá na tendência de alta beleza? então você sabe se ele passar esse fundo ele vai começar a reverter o movimento tá? pra testar esse fundo então você sabe que aqui já fica caro tá bom? essa dinâmica né? essa dinâmica que é ela é válida mas né? o jeito melhor de se operar é quando o mercado está lateral que você faz que você faz aquelas posicionamentos no fundo né? e faz no topo tá? da lateralidade porém fiz alguns testes se você saber usar o stop certinho você consegue na tendência né? pegar movimentos bons aí também até porque ele não volta pra pegar muitos contratos né? ele não volta aí pra pegar muitos contratos e deixar você muito carregado na posição tá? então é que que primeiros conceitos né? você tem que ter um setup né? você tem que ter um setup primeiro você tem que ter um operacional seu se você opera linhas tá? linhas de tendência beleza? você vai trabalhar com as suas linhas de tendência né? suporte e resistência se você utilizar sua price action né? então é rompeu aqui aí você começa a comprar aqui tá? mas seu stop tá aqui né? logo aqui você começa a comprar comprar e e ficar reposicionando as suas ordens por exemplo né? você pode fazer isso mas seu stop tem que tá aqui tá? isso não é um martingale né? onde que você fica ali ó vamos supor você comprou é vamos supor que você vendeu né? então é vamos supor que chegou aqui ó vamos pegar aqui você vendeu aqui aí sobe mas você vende de novo só mais você vende de novo só mais você vende de novo por quê? o que que acontece aqui? quando você vai vendendo né? no martingale no preço médio aí é é vai carregando seu médio vai subindo só porque se o mercado nunca mais voltar como foi esse caso aqui você vai até até quebrar sua conta tá? então é é muito importante ter os stops tá? é muito importante você tá seguindo seu operacional tá? se o seu operacional é de tendência então você faz a favor da tendência tá? você vai fazer o operacional a favor da tendência e quando é pra dar stop você tem que stopar porque senão pode quebrar sua conta tá bom? então você vai ter que ter um operacional tá? um exemplo vou deixar um operacional como exemplo aqui né? eu tenho aqui esse operacional aqui que é o que? é um conjunto de médias né? deixa eu pegar ele aqui não aqui tá bom pegar aqui ó esse operacional reparem somente nessas três médias tá? essa média preta aqui é a média de 34 exponencial essa média de aqui verde é a 20 exponencial e essa aqui da fúcsia né? essa rosinha aqui é a média 9 exponencial quando essas médias estão inclinadas a 9 acima da 20 a 20 acima da 34 eu penso só em compra né? então se eu pego no operacional vou comprando né? eu compro por exemplo aqui né? então eu já posiciono minhas ordens aqui embaixo tá? porque aí eu espero essa corrigir aqui e voltar se caso ele vier muito eu tenho que stopar eu tenho que stopar entendeu? vai de novo aqui então vamos supor que você comprou aqui se não deu seu alvo aqui em cima vamos supor que seu alvo é maior quando ele vir pra corrigir você pode comprando aqui ó tá? porque o preço ele vai respirar ele vai ficar fazendo assim ó zigue-zagueando então nessas respiradas ele vai te tirando os contratos e aí vai melhorando a sua posição tá bom? então pessoal é esse aqui é um setup que vocês podem usar na hora que as médias estiverem inclinadas estiver uma em cima da outra aqui né? a 9 em cima da 20 a 20 acima da 34 vocês pensam em compra se for o contrário né? se tiver a 34 acima da 20 a 20 acima da 9 nessa sequência aí vocês vão pensar em venda e quando o mercado tá lateral que as médias vem embolada vocês vão né? vender ali no topo e comprar no fundo essa é a regra tá? essa coloração que tá aqui é a coloração do tabajara tá? é a regra de coloração que o ogro de wall street usa tá? então pessoal então vamos lá vamos tentar fazer um replay um replay aqui tá? eu vou tentar fazer um replay se não der tá? aí a gente a gente deixa aí pra uma próxima é uma próxima um próximo vídeo né? que aí eu coloco o replay aqui tá bom? então eu vou dar um play aqui e aí eu posso usar esse setup aqui detalhe então vamos vamos pontuar aqui enquanto começa o replay vamos pontuar algumas coisas né? vamos colocar aqui ó primeiramente né? é não é um setup tá? então primeiramente não é um setup é você tem que ter um setup beleza? depois é o melhor jeito de disso aqui funcionar é você respeitando seu operacional né? como eu falei tá? então é se der stop no operacional tem que sair da posição tá? não fica naquela de preço médio não porque isso aqui não é preço médio então se der ali a saída da posição vocês vão ter que sair beleza? é configure né? configure a ordem oco para mini índice de 50 pontos tá? vocês vão configurar a ordem oco aí pro mini índice de 50 pontos tá? e logo que vocês pegaram o jeito aí no mini índice vocês operando aí vocês podem reajustar para outros outros ativos tá? é mais ou menos baseado aí no que vocês vão ter de experiência com mini índice tá bom? então pessoal então tenha bastante tenha conceito isso tenha esses conceitos na cabeça tá? é outra coisa se você trabalha aí com 5 contratos 10 contratos então você não pode passar disso é nesse operacional exemplo se você trabalha com 10 contratos você vai ter que diluir nas suas entradas assim eu recomendo você começar a fazer de um em um contrato né? porque vai ter várias ordens ali tá? ali vai ter várias ordens que que vai ser que vai pegar né? então pessoal aqui a gente vê que o mercado abriu com gap de alta tá? então eu tenho esse topo aqui tá? e logo eu penso será que já vai fechar o gap de cara as médias estão apontadas pra cima mas estão distantes da média a gente vai fazer um teste tá? pode ser que não dê certo pode ser que dê certo é o seguinte com vou dar uma pausa aqui primeiramente vamos lá vamos organizar aqui primeiramente que que a gente vai fazer a gente vai criar estratégia pra gente criar estratégia a gente vem no mais a gente vem nessa engrenagem e vamos criar a nossa ordem oco como é que vai ser configurada essa ordem oco vamos lá vamos criar um novo aqui eu vou colocar aqui é eu vou colocar oco não vou colocar gradiente o nome da estratégia gradiente tá aqui e a gente vai colocar aqui como é 50 pontos né então vamos colocar aqui um ganho de 10 ticks né 50 pontos e o loss se tiver marcado vocês vão desmarcar tá bom só isso uma ordem só vai desmarcar aqui colocar os 10 ticks e vai salvar pronto ok vamos ver se deu lá olha lá 50 pontos né tá em vou colocar aqui mas vou mudar aqui ó 50 pontos tá vou tirar a ordem então eu configurei minha 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 ordem e o que que eu penso em fazer primeiramente eu vou pegar aqui uma ordem aqui de 100 pontos tá eu vou mostrar da forma que que eu que eu uso tá bom então vamos supor vamos fazer um teste aqui vamos supor que eu vou entrar aqui ó pá eu vou querer que entre aqui beleza eu vou entrar comprado eu vou colocar um pouco mais pra cima porque se ela virar muito aqui tá qual que qual que é a minha métrica então se ele vir testar esse suporte então eu vou pegar aqui ó cadê nossa ordem gradiente e vou posicionar aqui ó primeiro vou posicionar opa deixa eu dar um pause aqui pronto como é que eu vou posicionar minhas ordens aqui eu vou posicionar da seguinte maneira eu não tô comprado então eu vou querer comprar mais aqui até nesse suporte se ele vier até aqui embaixo né meu stop vai tá aqui embaixo né vou posicionar meu stop então como é que eu vou posicionar minhas ordens ó compra aqui você tá vendo aquela linha a linha aqui ó do stop né do stop gain tá vendo que ela tá rente com a minha entrada eu vou posicionar as outras ordens aqui também ó rente com a entrada tá vendo que ela fica juntinha vocês podem fazer isso aqui ó tá e aí eu vou colocar até aonde eu acho que o preço pode ir é assim que funciona tá vendo então eu já tenho uma ordem aqui aberta aí uma duas três quatro cinco se eu trabalhar com dez contratos aqui ainda está tranquilo aí repare que se ele vir testar aqui ele volta pegando as ordens tá bom aí cabe vocês fazer o backtest e decidir será que tá bom se pega uma duas três ordens voltar e você vai olhar para o financeiro vai olhar para a quantidade de pontos e vai ver o que vai ser melhor neste caso tá bom vou dar um play aqui porque pessoal cada um tem um jeito de operar cada um tende a ter aí uma dinâmica própria entendeu por mais que tenha um setup cada um tende a ter uma dinâmica própria lembrando que essa metodologia você não pode usar naquela famosa faca caindo o que é a faca caindo ou então você pegar ali ele está subindo comprado e você tentar vender 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 para tentar achar uma reversão achar um topo ali aqui já está dando o nosso ponto então eu vou cancelar aqui pronto cancelei tá então se ele vir aqui eu vou fazer a minha entrada novamente aqui ele já foi aqui já deu o nosso ganho parabéns não mas vamos lá então vamos deixar o mercado correr aqui e eu vou comentar mais o que acontece se ele estiver subindo aqui você não vai adivinhar topo você não vai adivinhar fundo não tem que estar dentro da sua estratégia por exemplo eu tenho uma média de 200 aqui em cima não essa aqui é de 400 eu pensei que era de 200 não essa aqui é de 400 wielder se o preço fizer por exemplo um gatilho aqui de reversão de movimento né porque ele está se distanciando das médias aqui o que acontece aqui para mim está reto aqui então se torna se torna aqui uma resistência tá lembrando que isso você pode fazer em qualquer tempo gráfico eu particularmente gosto de fazer no gráfico de 15 minutos tá eu gosto de fazer esse gradiente no gráfico de 15 minutos é um gráfico que eu sempre me adapto melhor tá então se o preço vier a romper aqui aí eu quero comprar tá se ele vier a romper aqui estou utilizando aqui para tentar ser mais rápido pessoal então se o preço vir aqui eu vou tentar comprar tá bom se ele acionar a minha venda não me der meu alvo de 100 pontos tá e aí eu vou comprar mais aqui meu stop estaria aqui atrás tá bom então meu stop estaria aqui ó tá e aí eu tentar comprar mais só porque se ele vier e perder essa mínima eu já anulo essa entrada tá bom então pessoal vamos lá tem que tomar muito cuidado tem que você tem que analisar quando se tem se tem essa dinâmica vocês tem que olhar o price section é o que eu sempre falo aqui no canal para todo o setup vocês tem que ter o price section como base aí você tem que ter seu operacional como base tá então vocês tem que tomar muito cuidado façam bastante teste não inventem de usar isso aqui como preço médio como entrada a entrada vocês podem até usar vocês podem até usar como entrada como é que seria porque assim você pode operar o gradiente de vários modos então como é que seria a entrada do gradiente vamos colocar mas repito isso eu acho bastante perigoso já você tem que ter ideia vamos supor testou aqui a abertura do candle então se ele pegar se ele vir até aqui eu vou comprar porque eu tenho essa ideia aqui como suporte pronto olha lá pegou a primeira então eu já tenho essa ideia aqui como suporte essa linha que eu tracei amarela aqui que é um topo anterior então se ele venha descendo aqui aí ele vem pegando mais ordens mas essa forma que eu acho mais arriscado eu gosto mais de deixar por conta do operacional em si entendeu operacional em si é o que primeiro você faz a sua entrada com o alvo e tudo mais e aí se o preço vier contra você você vai entrando dessa forma então eu tenho uma ordem aberta eu tenho mais três aqui pra pegar aí ó pegou a outra se ele dá o respiro aí ele tira tira uma ordem porque ele vai dar oco de 50 pontos aí você pode ir reposicionando tá vendo então você pode dar sua entrada você pode já tirou da operação então você pode fazer isso aqui ah se eu quiser fazer de novo eu posso pode fazer de novo novamente é uma forma muito perigosa você tem que estar ciente do risco e você tem que estar ciente do seu stop também porque se ele vinha descendo aqui ó ele desce com tudo ele vai testar a mínima aqui ó se ele virar lá em cima eu posso fazer uma operação pra pegar meu alvo ali de 100 pontos 110 tá então se ele entrar aqui ó lá vamos ver falta um minuto e 24 então se ele entrar se ele pegar a minha ordem tá e não me der a minha saída até lá na minha média né que é praticamente meu alvo então aí eu vou querer reposicionar a ordem aqui embaixo tá olha como é que ele vem testar aqui embaixo agora faltando 1 minuto e 6 tá então pessoal tome muito cuidado repetindo vou sempre repetir isso aqui porque se não souber fazer igual os primeiros replay quando eu escutei a primeira vez sobre a gradiente linear eu fui em muitos canais e pessoal ensinando ensinando mas o que que acontece você fica cego né tem que tomar cuidado senão você fica cego e aí você não consegue raciocinar o que que é o raciocínio o raciocínio do price action da análise técnica da análise gráfica o raciocínio do seu próprio operacional então tem que tomar muito cuidado com isso tá porque se você ficar cego nesse operacional e entrar de qualquer maneira você vai ter um loss enorme e não é isso que a gente quer a gente quer que a operação dê certo tá bom então nesse momento se esse preço aí pegar a minha ordem ali em cima pode ser um sinal que venha dar compra o que que acontece e aqui por que eu tô pensando sempre em comprar porque eu quero pegar a favor da tendência olha lá foi lá pegou eu entrei na operacional aqui meu alvo tá lá em cima e aqui ó se não pegar eu vou entrar comprar daqui ó comprar daqui aqui já deu a distância né vou deixar eu tirar isso aqui só pra não confundir muito né então eu entrei ali rente vou comprar ali comprar aqui por que? estou a favor da tendência e se der meu alvo? se der meu alvo eu aborto aqui eu aborto essas ordens tá e repetindo não é preço médio não é preço médio porque fosse preço médio se não tivesse essas oco pra sair né o médio ele vai melhorando pra você poder sair acima da sua entrada tá por isso que é bom operar a favor da tendência por que você vai pegar o que o movimento quando você está a favor da tendência ele sempre vai dar esticada maior pro lado que é que é a tendência no caso tendência de alto então ele vai dar esticada maior pra cima tá ah esse animal tá dando lá quase 100 pontos olha lá se você pegar meu operacional pegou ah mas você vai vender lá em cima não não vou vender lá em cima não tô na tendência de alto eu vou esperar o preço corrigir né então você tá aqui na tendência de alto então eu vou esperar o preço corrigir pra eu voltar aqui e comprar mais se for o caso né olha lá quase pegou minha ordem olha lá quase pegou minha ordem pronto pegou minha ordem o que que você faz cancela todos aqui pronto cancelei todos aqui olha lá olha lá pessoal 65 reais com com a favor da tendência com um contrato né tá certo aqueles lá entram um entram dois mas a sua intenção principal é com um contrato ah mas se eu tiver mais experiência no meu operacional se eu tiver mais capital não aí a gestão você que vai gerenciar seu risco tá agora não queira entrar carregado se você não tem certeza do que tá fazendo porque aí você pode sim quebrar a conta por exemplo na tendência de alta você vai querer vender aí ah mas ali pode ser uma defesa dessa média aqui e tal mas o preço pode romper ah mas a maioria dos rompimentos não falham falham mas olha só só candles né segundo a coloração tabajara só candles a favor da compra né as médias apontadas pra cima ah mas eu posso fazer aqui em cima olha só vamos fazer vamos fazer aqui pra ver se vai dar errado se der errado aqui aí você vai saber como é que é aí está posicionada ao contrário tá então eu tenho a minha média ali como defesa né ali eu tenho um topo anterior então eu tenho que stopar logo ali em cima tá então eu tenho que pensar nisso então eu tenho que pensar no stop também ah então olha lá pegou minha primeira ordem ele pode dar um respiro pra baixo pode aí você mantém as ordens de 50 pontos aí você não queira alongar é ao contrário da tendência né aí também já é você já está querendo muito né então se ele voltar e pegar o meu 50 pontos com o contrato aí eu posso reposicionar de novo tá eu estou mostrando isso pessoal porque pra mostrar pra vocês aí que existe vários jeitos de fazer mas o melhor jeito menos arriscado é seguir no seu operacional a não ser que você saiba pontos aí em que o preço pode realmente dar aquela parada tá mas é da maioria das vezes a gente não sabe né infelizmente a gente não sabe então eu quero comprar aqui de novo ó tá então é eu estou fazendo isso aqui pessoal porque se der errado aí se der errado aqui vocês vocês verem também que quando dá errado também você tem que saber estopar entendeu então se der errado tem que saber estopar ah qual que é o stop dessa operação tinha que estar aqui aqui atrás aqui nesse suporte aqui ele pode vir com tudo ai comprei lá em cima e agora agora você pode reposicionar aqui vou reposicionar aqui quem está reposicionando ali deve ser algum medo do profit eu vou posicionar aqui pronto eu vou cancelar essas ordens aqui de cima que estavam a favor né olha lá eu vou posicionar ali embaixo tá aqui ó a distância certinha aqui pronto se passar desse ponto aqui se ele vir com bastante força que ele vem testar essas médias aqui olha lá deixou uma estrela cadente ali então eu penso o seguinte olha lá já tirou eu da outra ordem tá agora vamos ver se ele se ele pelo menos pega aquela ordem de cima ai vamos pode ter muita gente que vai lá não se for vir aqui eu compro mais só que eu não compraria eu deixaria para repor mais embaixo tá já repor aqui ó pronto meu último nível porque se ele passar daqui gente aí ele vem testar aqui o stop fica caríssimo né fica caríssimo e você já está com dois contratos ali tá então tem que tem que ter muito essa ideia na cabeça que eu mostrei da forma aqui que que é mais conveniente mas eu vou mostrar da forma que muitos ensinam aí que é só posicionar e tal tudo mais mas não é bem assim não tá por mais que eu estou aqui aqui na verdade eu estou é claro que agora eu estou comprado né então estou comprado aqui e ainda estou a favor da tendência se tirar da outra ordem tirou da outra ordem aí eu venho e posiciono novamente aqui ó deixa eu tirar aqui e organizar esse negócio aqui direito ó lá e aí você fala assim não não mas se pegar lá em cima agora eu saio da operação não aí é aí é decisão do seu gerenciamento tá ah não mas está com lá a outra ordem não está então eu vou vou botar outra ordem lá ó tá vendo tá faltando uma aqui então eu tenho que colocar outra venda aqui então eu vou colocar outra venda aqui ó pronto então se ele bater aqui ele vai tirar de uma se ele vir aqui vai pegar de outra tá certinho agora vamos ver vamos aguardar pra ver o que que vai dar deixa eu voltar lá de novo no a gente ó lá pegou uma ordem está subindo com o contrato aí você olha ah como é que está financeiro ah tá ali 89, 85 tô a favor da tendência então você fala assim ah não se ele vir aqui pra mim já tá bom eu pego e saio da operação quase pegou lá nossa então pessoal você pode ah e detalhe que aqui eu estou é eu já tô tirando as taxas aqui ó então deixa eu ver aqui ó vamos lá vamos ver o que que vai dar isso aí primeiro deixa eu pegar aqui ó ó é líquido tá dando 80 e poucos é resultado total 86 tal então eu vou deixar vamos lá vamos ver no final da operação a gente olha certinho a liquidez pegou outro contrato ó lá fica sambando lá tá aqui ó entre as mínimas e máxima agora tá carregando de novo com dois contratos pronto saiu a entrada tá aqui embaixo aí você pode ajustar né vou ajustar isso aqui pra cá ó pronto vou ajustar pra cá pronto aqui seria meu stop né vamos ver o que que vai dar pode vir testar ali a média de nove aí pessoal você vai gerenciando aqui ó também ó né você pode ir gerenciando se ele voltar aqui pra cima se você quiser sair você pode sair se quiser sair aqui você pode sair aqui embaixo né tudo vai depender aí do que o do seu gerenciamento do que se você faz não eu não quero que volte tanto já tô com a grana garantida mas vamos deixar arder aí pra vocês ver aí que se der stop aí pra vocês ver o stop que dá também entendeu se não der stop essa aqui vai ser a última operação mas não sei se deu pra vocês entender como é que funciona o gradiente linear espero que tenha entendido né então pegue aí assista o vídeo várias vezes e siga esses conselhos que eu passo pra vocês aí que esses conselhos aí realmente só quero o bem de vocês assim como está sendo bom pra mim tá fazendo certo tá seguindo todo o gerenciamento e todo o planejamento tá porque tem dias que a gente vai acabar saindo do gerenciamento e aí aí pronto saiu olha lá pronto tá vendo a favor da tendência é lindo vou cancelar essas ordens tá vendo olha lá foi lá foi lá em cima pronto 101 reais vamos ver quanto que deu lá eu tirei aqui ó já tá descontando né então deu 106 reais ou os custos deu 5 reais que esse é os custos padrão do índice tá então 5 reais né deu de custo e aqui o resultado líquido 101 tá bom se você tem uma metinha do dia de 101 reais já teria dado aí vamos ver que hora que é aqui no vamos ver que hora que é aqui no replay ó 9h20 da manhã 101 reais já tá bom é isso aí pessoal espero que vocês tenham gostado assistam revisam façam é isso consciente apliquem no operacional de vocês testem bastante no replay pra depois você ir no operacional beleza qualquer dúvida pode deixar aí nos comentários deixa aí que eu leio respondo vocês tá bom é se você testar e gostar né troca uma ideia com a gente aí vem nos comentários de novo nesse vídeo e fala não você poderia fazer um vídeo só de replay você poderia fazer isso fazer aquilo tá então a gente vai se falando aí e juízo pessoal isso aí se você aplicar vai dar muito dinheiro pra vocês tá bom é isso aí fiquem todos com Deus e aguardo vocês no próximo vídeo tchau